Vamos lá pessoal, primeira corridinha aqui na Le Mans Series, fiz o qual e errei as duas voltas, então estou largando por último se não me engano na categoria, tem três categorias aqui na pista hoje, não tem GT3, tem os protótipos e os GTs, estamos com a Ferrari aqui então largando em último, vamos ver o que dá vamos lá, deixa ver se eu fiz tudo certo aqui uma horinha de corrida nossa, largando em último mesmo 29 pilotos na minha categoria, no GT mas de certa forma aqui atrás também não é tão ruim porque se prepara, vai largar verde, verde, verde claro que é uma quinta na direita, beleza limpo na direita tem um carro lento na direita é claro que é claro que isso é claro que eu quero saber que eu tenho um carro eu sei lento que vou ver mas assim né tipo Uma confusão ali já. Vai pela esquerda! Caraca! Escapei como? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 6.52 5.52 5.52 5.52 6.53 6.53 9.53 9.53 8.53 8.53 Carro parado na direita. 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 Está escorregando muito. 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 Os caras viram que nem uma bala. 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 2 minutos e reponto 7-4. 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 Ponto 6-9-3. 2 minutos e reponto 7-4. 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 Tem carro na sua esquerda, beleza, limpo na esquerda, 2 minutos 15.883 Tem carro na direita, beleza, limpo na direita Deus, Deus Na esquerda, limpo, ainda tem mais ou menos 5 voltas de combustível sobrando Vem practice Dois minutos e deteem o ponto seis, oito, três. 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 Tchau, tchau. 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 Ok, fique completo. Pode ir. Colocou menos, viu? Tchau. 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 Na direita. Liberado na direita. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos tentar pegar esse cara. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. No final. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é? Que pena que aquele cara me bateu, se não desce um boquinto ali, ta bom. Valeu, valeu. Então soube 3 o combustível, 3 litros. É isso ai moçada, valeu corredinha ai ó. Vamos ver aqui o meu. Larguei em vigésimo. Aliás, é que eu estou tal. Então valeu que assistiu ai. Falou, até a próxima moçada.